Quando ingressou no curso de joalheria do Senai, Rodrigo não imaginava que iria tão longe. Após três meses de aula, ele foi convidado a participar das Olimpíadas do Conhecimento, o maior torneio de educação profissional das Américas. Aqui eu ingressei no curso do Senai de capacitação profissional e isso me motivou a entrar nas Olimpíadas na etapa escolar e que eu ganhei medalha de ouro e participei da estadual que me levou a ir para o nacional e já no nacional tirei prata, mas que tive condições de ir para o desempate. E no desempate cheguei na WorldSkills e hoje aí é ouro, eu estou muito feliz e ganhei medalhão na ira. A WorldSkills é a Olimpíada da Educação Profissional e o Senai representa o Brasil juntamente com o Senac nessa Olimpíada. A WorldSkills aconteceu em Londres. Foram quatro dias para fazer duas peças. Para ganhar uma competição tão importante, Rodrigo foi preparado por uma equipe composta por analistas técnicos, treinadores, pedagogos e psicólogos. Já estávamos esperando isso, depois dele se dedicou muito, todos nos dedicamos. Essa medalha vem coroar todo um trabalho, então é muito esforço, é muito sacrifício. Por trás de mim tem toda uma família Senai, uma família amigos, uma família família.